Um dos aspectos fundamentais no desenvolvimento de qualquer plataforma informática, seja ela para a web ou não, é a atenção especial que nós devemos colocar no controle dos erros. Eu costumo dividir os erros em dois grandes grupos. Os erros que são provocados pela utilização da própria plataforma e que normalmente são imputados aos utilizadores e os erros que decorrem do desenvolvimento do código, isto é, da escrita do código que irá provocar erros ou porque não foram feitas as necessárias correções ou porque não foram acautelados os erros. Neste vídeo vou procurar falar de uma forma bem mais ou menos superficial sobre esta atenção especial que nós devemos ter no desenvolvimento de aplicações, nomeadamente como diz respeito ao PHP. É muito frequente quando estamos a desenvolver uma aplicação parecer que tudo está a funcionar na perfeição. À medida que vamos desenvolvendo uma aplicação informática, nós vamos normalmente testando essa aplicação para encontrarmos erros ou para verificarmos se tudo está a funcionar de acordo com o previsto, não existindo erros, mas eventualmente existindo determinados caminhos que a aplicação percorre e que não eram aqueles que nós desejávamos. Normalmente, como disse na introdução deste vídeo, nós costumamos dividir os erros em dois grandes grupos. Os erros que são provocados pelo código, aquele código que nós produzimos e que está mal escrito e que precisa de ser modificado e que por conseguinte tem como consequência muitas vezes nós estarmos a utilizar uma plataforma e de repente clicamos no local errado e vamos parar a um sítio que não existe ou é executada uma operação que não estava prevista. Mas existe também aquele conjunto de erros que normalmente nós imputamos e de forma errada aos utilizadores das nossas plataformas. E eu vou explicar muito rapidamente porque é que nós temos esta concepção. Muitas vezes nós produzimos uma plataforma, mas nós temos um conhecimento aprofundado da forma como queremos que ela seja utilizada e isso não necessariamente faz parte do rol de preocupações por parte de quem a utiliza. O que significa que muitas das vezes o utilizador vai acabar por descobrir, entre aspas e de forma inadvertida, alguns erros do próprio funcionamento da nossa plataforma que nós não detectámos porque sempre que testamos as nossas plataformas, testamos exatamente da mesma forma. E vamos sempre testando, normalmente seguindo um padrão do bom comportamento, isto é, não colocando dados que estão errados, etc. E este vídeo serve fundamentalmente para sensibilizar todos aqueles que fazem desenvolvimento no sentido de terem uma atenção sempre redobrada relativamente ao controle de erros. No caso do PHP, o sistema de controle de erros é extremamente simples. Porquê? Porque o PHP não controla os erros de uma forma muito eficiente, como acontece, por exemplo, com o C Sharp, que é uma linguagem que passa por uma depuração, por uma compilação, por um sistema de debug. Existem, de facto, sistemas que permitem testar o código de PHP na tentativa de procurar encontrar erros. E, muitas das vezes, o que acontece é que os nossos erros são provocados pela própria forma como nós escrevemos os scripts. E, quando começamos a misturar imensos cheiros uns dentro dos outros, com vários includes, etc., o que pode acontecer é que, muitas das vezes, temos erros a surgir no decorrer da nossa aplicação e que nós não sabemos muito bem de onde eles vêm. Ora, por defeito, isto é, out of the box, o sistema de manuseamento de erros por parte de PHP é extremamente simples. Ele apresenta uma mensagem de erro com o nome de fecheiro que está a provocar o erro, o número da linha e uma mensagem muito subtil a descrever o que é que aconteceu. Bem, de facto, o PHP contém um conjunto de instruções que permitem minorar este tipo de erros e que nós devemos procurar sempre que possível aplicar nos nossos scripts, mas também contém aqui alguns mecanismos que eu costumo designar que são os mesmos mecanismos do avestruz. Isto é, se existe um erro, vamos enfiar a cabeça debaixo de terra e o erro deixa de existir. Sabemos perfeitamente que isso não é verdade, mas o PHP também tem qualquer coisa para esconder os erros de código. Um dos erros bastante frequentes nos scripts de PHP é a questão dos includes e da existência de determinados fecheiros. Quando queremos, por exemplo, carregar fecheiros e sejam eles scripts ou, por exemplo, outros recursos, como é o caso de imagens, vídeos, sons, etc., Muitas vezes tomamos como pressuposto que os fecheiros existem na localização exata e que por conseguinte não vai acontecer nenhum problema. Tudo isto é muito bonito quando nós estamos a criar uma plataforma e colocamos todos os fecheiros no nosso servidor e está tudo correto. Mas quando vamos fazendo alterações e começamos a substituir fecheiros e pelo facto de nós termos alterado apenas um carácter no nome do fecheiro, ele deixa de poder ser importado da mesma forma. Então, uma das questões que nós devemos colocar sempre em cima da mesa é a possibilidade de, antes de abrir um determinado fecheiro, verificar se ele de facto existe ou não. O PHP tem um mecanismo que se chama o Die Statement. Die significa morrer. E que permite, por exemplo, testar o seguinte. Vamos imaginar que nós queremos fazer aqui um include de um fecheiro teste.php que neste momento não existe. E, portanto, se nós formos verificar aqui na pasta do nosso champ, htdocs, existe aqui um index, que é este fecheiro onde eu estou a trabalhar, mas não existe o fecheiro teste.php. Portanto, se eu for fazer aqui esta execução, o que vai acontecer naturalmente é um erro. Nós podemos tentar minorar este erro se porventura colocarmos aqui if file, e neste caso será aqui um file exists, ok? if file exists, e depois definirmos aqui qual é o nome do fecheiro, neste caso test.php, então, aí sim, o que ele vai fazer é abrir este fecheiro, ok? Fazer a inclusão deste fecheiro. Caso contrário, neste caso else, nós poderemos apresentar uma mensagem, ou pura e simplesmente não apresentar nada, mas eu vou colocar aqui o fecheiro não existe. E, portanto, se nós formos agora aqui refrescar, reparem que ele diz que tem aqui um erro, ok? Cá está, mais um famoso erro. Vamos verificar aqui qual foi o problema, ok? É aqui dentro, nós necessitamos aqui de mais um parênteses, ok? E agora, se refrescarmos, temos então aqui a informação de que o fecheiro não existe. A partir do momento em que o fecheiro passa a existir, bom, ele existe e não aparece aquele erro. Uma outra forma também frequente de fazermos esta verificação é fazê-la pela negativa. Aqui nós estivemos a verificar se ela existe. Se ela não existir, nós podemos utilizar aqui uma outra expressão. Eu vou colocar aqui o include deste lado, e podemos simplesmente colocar aqui die, e depois, entre parênteses, colocar a expressão ou o texto que nós pretendemos. Não existe, ok? Eu só coloquei desta forma para não repetir o que lá estava. Ok? Então, se nós agora formos aqui refrescar, reparem que cá está também o sistema a funcionar assim. Este mecanismo do die era muito frequente quando nós pretendíamos fazer ligações a base de dados, mas, no entanto, ele aqui continua pronto a ser utilizado. Outra forma de utilizarmos aqui controle de erros por parte do PHP é, por exemplo, imaginem que um determinado valor é definido desta forma. valor é igual a 1, e que, de repente, nós tentamos perceber se o valor é maior ou igual a 1, ou outra circunstância desse género. O que acontece? Aqui nós podemos fazê-lo da seguinte forma. Com uma instrução if, é uma condicional, se valor for maior do que 1, o que não é o caso, o que ele vai aqui tentar fazer é aquilo que se chama um trigger error. E o trigger error vai conter no seu interior aqui uma mensagem. O valor tem que ser, neste caso, igual a 1, por exemplo. Vamos colocar aqui. Ok, vamos ver o que é que isto vai resultar. Nós sabemos que aqui isto é falso e, portanto, o código aqui não vai parar. Vamos verificar aqui. Reparem, o código não parou. Mas se o código for euro igual a 1, nós temos aqui a possibilidade de apresentar notice, o valor tem que ser igual a 1. Ok? E, portanto, esta mensagem aqui, através da instrução trigger error, é uma mensagem personalizada. Ok? Nós não permitimos que seja o PHP a criar a sua própria mensagem, mas definimos aqui qual é a nossa própria mensagem. É um mecanismo mais interessante para podermos utilizar quando estamos a criar o código. Estes mecanismos não devem ficar no código, porque podemos correr o risco. Estamos aqui a colocar, às vezes, algumas mensagens mais sub-repetícias e depois esquecermos de as apagar. Ok? É preciso ter muita atenção a este aspecto. O outro mecanismo também muito utilizado, e porque muitas vezes vamos ter necessidade de utilizar valores de variáveis, e nós podemos não saber se elas, de facto, existem ou não, é tentar perceber se uma determinada variável está ou não está definida. E esta expressão é usada da seguinte forma. If is set valor, então o que ele vai fazer? Ok? Vamos colocar aqui da forma mais correta, que é assim, echo valor. Caso contrário, podemos colocar echo, se a variável não está definida. Ou, por isso, simplesmente, não deixar que o código seja executado. Portanto, o que é que vai acontecer com o is set? Isto é, se a variável valor está definida, ok? Então, muito bem, vai executar o código. Caso contrário, não executa. E se nós formos verificar aqui, claro que ela vai executar o código, que é a apresentação do seu próprio valor. Mas, contudo, existem aqui muitos mecanismos que poderão explorar e que, certamente, teremos a ocasião de referir, quando assim for necessário, se estivermos a falar de uma framework de PHP. Mas, diria eu que existe também um mecanismo do avestruz, de colocar a cabeça debaixo da areia e esquecer-se que o erro existe. Esquecer que o erro existe não significa esquecer que ele existe, mas sim impedir que o PHP reporte os erros. E, para isso, usamos uma função que já vem com o PHP, que é o ErrorReporting. E, se nós colocarmos zero, significa que nenhuma informação de erro será apresentada. O que quer dizer que, se eu colocar aqui o Include, e agora colocar para um fecheiro que não existe, teste PHP, em circunstâncias normais, nós iríamos ter, então, o erro, ok? Cá está os warnings e os erros, etc. Se nós tivermos esta informação, o que vai acontecer é que vai ser originado um erro no nosso script, nós sabemos que ele está lá, mas o PHP não vai apresentar esta informação. Bastará colocarmos esta expressão no início dos nossos scripts e, automaticamente, os erros não são apresentados. Isto será muito interessante, no caso de nós queremos prevenir a apresentação de informação inadequada ao nosso utilizador, mas, de facto, também pode contribuir para que, ao estarmos a desenvolver e a testar a nossa aplicação, não tenhamos acesso aos erros que vão surgindo. Este mecanismo do Error Reporting contém, inclusive, a possibilidade de nós podermos definir quais são os únicos tipos de avisos que nos aparecem. Por exemplo, se eu colocar aqui E e, por exemplo, Warning, significa que só os avisos do tipo Warning serão apresentados. Então, neste caso, eu tenho aqui um Error Reporting, um relatório de erro, que está definido que só deve apresentar este tipo de erros. Então, o que vai acontecer aqui é que, quando eu apresento, ele vai-me apresentar aqui estes dois erros. Vamos colocar aqui um Required, que apresenta dois erros distintos. Apresenta um Fatal Error e um Warning. Se eu agora fizer aqui um Refrescar, ele só me apresenta o Warning. Porquê? Porque eu só disse que quero apresentar aqui os erros que são de aviso. Se eu agora retirar daqui, com um comentário, esta linha de código e aqui refrescar, como podem observar, existem duas mensagens de erro, mas uma ficou escondida, porque, pura e simplesmente, aqui, o Error Reporting estava apenas a permitir que o E-Warning aparecesse. Como podem observar, existem aqui muitos mecanismos relacionados com o controle de erros. Existem depois aqui alguns mecanismos mais avançados, que eu não vou estar a promenorizar aqui, mas que vou mostrar como poderão facilmente consultar. E falo especificamente sobre aquilo que se designa por o manuseamento de exceções. A exceção aqui é considerada na programação como sendo um erro inesperado. Aquilo que não deveria acontecer. E existe, de facto, no PHP, a possibilidade de nós podermos construir funções para controlar estas exceções. Portanto, se chama-se o PHP Exception Handling. Ora, o que é que isto permite? Como diz aqui o texto, as exceções são usadas para alterar o fluxo normal da execução do script, quando acontece um erro. No entanto, eu não vou estar aqui a promenorizar como é que isto se processa, até porque, na esmagadora maioria dos casos, as frameworks já contêm, também, funcionalidades que permitem fazer o controle de erros de uma forma mais simplificada, mas nós temos aqui a possibilidade, dentro desta hiperligação, que aqui está, na W3Schools, de verificar aqui como é que é um controle de exceções muito básico. Passa pela criação de uma função onde é verificado se, de facto, um determinado valor retorna verdadeiro ou falso, etc. E depois existe aqui a função through, que é atirar uma nova exceção com determinado valor. E depois existe aqui a possibilidade de nós checarmos um determinado valor em função desta função e termos um resultado verdadeiro, e, neste caso, não iria acontecer rigorosamente nada, ou, então, a apresentação de uma exceção, de um erro, que depois pode ser tratada de alguma forma. O tratamento dessa forma, que eu estava aqui a dizer, é feito com os blocos try e catch. Os blocos try e catch, neste caso concreto, e para quem tem conhecimentos na área do C Sharp, funciona de uma forma ligeiramente diferente. Se procurarem colocar, por exemplo, aqui, um, pegar aqui o error reporting, e colocarmos aqui, ok, um try, isto é, testar um required, aqui, testar a entrada do código, neste caso, da importação deste script. Ou, então, colocarmos aqui o catch, que tem aqui uma exception, ok, exception, e eu agora estou a escrever mal, ok, vamos colocar aqui, exception, e, pode ser, e, ok, e eu acho que estou a escrever corretamente, não sei porque é que não está a aparecer ali o código correto, e depois teríamos aqui, a parte do código, se acontecesse um erro. Bom, de facto, o que acontece é que, o bloco try catch, não funciona desta forma no PHP. Se nós colocássemos aqui, este tipo de blocos no C Sharp, o que ia acontecer é que, ok, se acontecesse um erro aqui no interior da execução deste bloco, automaticamente iria disparar isto. Aqui, neste caso, não funciona desta forma, e poderão ver, naquela hiperligação que eu vos passei, como é que este mecanismo se processa. Se eu agora aqui, refrescar o meu local host, ok, vocês vão ver aqui que, aparece aqui o erro do require, e portanto, o bloco try catch não serviu rigorosamente para nada, ok, não foi caçar o erro em termos de execução. Portanto, para finalizar este vídeo, relembrar sempre que é muito importante, o primeiro controle de erros deve ser sempre feito por parte do programador. Erros quer na questão do código, na correta escrita do código de programação, e fundamentalmente também, controlar os erros, que eventualmente possam ser provocados pelo utilizador, ou na inserção incorreta de dados, como é, por exemplo, no caso de termos um espaço para introdução de valores numéricos, e permitirmos que o utilizador introduza valores alfanuméricos, e portanto, essa é uma das principais preocupações que um programador deve ter, eventualmente, antes de todas as outras preocupações relacionadas com o aspecto estético. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais, e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.